A Polícia Civil de Campinas investiga se uma droga usada para realçar as imagens de exames de câncer de próstata pode ter sido a responsável pelas mortes dos três pacientes que passaram por ressonância magnética no Hospital Veracruz, em janeiro. A substância foi encontrada nas dependências do Hospital Veracruz na semana passada, durante uma operação de busca e apreensão autorizada pela juíza Patrícia Paikin, da primeira vara criminal de Campinas. Trata-se de uma droga que teria sido desenvolvida para outros fins, mas vinha sendo usada pelo Veracruz para melhorar a definição de imagens nos exames de câncer de próstata. O material que estaria sendo usado e reutilizado pelo Hospital Veracruz em vários procedimentos estava sendo acondicionado em frascos de soro fisiológico. A força-tarefa que investiga o caso agora quer saber se por algum erro ou engano esta substância foi aplicada nos três pacientes, dois homens e uma mulher, que morreram logo depois de serem submetidos ao exame de ressonância magnética no dia 28 de janeiro deste ano. Por se tratar de uma substância volátil, ela não foi identificada nas análises feitas pelo Instituto de Criminalística. Mas exames de vísceras dos pacientes que estão sendo processados no Centro de Controle de Intoxicações da Unicamp e que devem ser divulgados nos próximos dias, devem confirmar ou não a presença deste agente químico. Para o advogado que representa a família de uma das vítimas, esse novo fato reforça a tese de que algo muito errado aconteceu mesmo naquele dia dentro do hospital. Essa substância que foi encontrada nos parece que vai acabar realmente caracterizando que houve o homicídio doloso na modalidade de dolo eventual, a nosso ver, e portanto a família quer que ocorra a condenação dos responsáveis. Por enquanto, a Polícia Civil não comenta o caso, mas nós apuramos que os dois delegados que estão à frente do caso já têm em mãos todos os detalhes do episódio e iniciaram um trabalho firme nesta linha de investigação. Bom, o advogado da clínica Resonância Magnética Campinas, Ralf Tortima, informou que esta é apenas mais uma hipótese levantada, mas que aguarda o resultado de novos laudos para ter certeza do que provocou as mortes. Já o advogado do Hospital Veracruz, Rodrigo Pimentel, disse que desconhece essa possibilidade. O Departamento de Vigilância em Saúde de Campinas não quis falar sobre o caso.